Fala Conectados do Youtube, no vídeo de hoje vamos falar sobre a prisão de Joana, em O Rico e Lázaro. Mas antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, é o final do vídeo deixe seu comentário. Mais uma vez o casamento de Asher, e Joana vai ser adiado. Desta vez Joana vai ser presa, e acusada de bruxaria. Fassur está na rua, pedindo apoio aos homens da sinagoga, quando Joana e Asher passam abraçados. Ele vai de encontro ao casal e começa a debochar e insultá-los. Joana o lembra das palavras do profeta Jeremias quando disse, e o Senhor Deus diz, Jamais o chamarei Fassur, nome que significa, prosperidade por todos os lados, será conhecido agora como Magor-Missabib, terror por todos os lados. Entregarei nas mãos do inimigo as riquezas desta terra, e para o exílio da Babilônia irá você Magor-Missabib, irão seus amigos, e todos aqueles que profetizam mentiras. No exílio morrerão e serão sepultados. Farei de você um terror para si mesmo. Em tom de voz alto, Joana o lembra que ele seria um terror para si próprio e morreria no exílio, Fassur começa a gritar que Joana é uma mulher demônica e está o ameaçando, lançando pragas no homem do Senhor. Asher fica nervoso e o agride fisicamente, Fassur cai no chão e é socorrido pelos homens da sinagoga. Fassur reúne todos os sacerdotes na sinagoga dos hebreus, e começa a acusar Joana de ser escrava do demônio, e que precisa ser destruita. Fassur manipula o conselho de sacerdotes, dizendo que conhece Joana desde pequena, e teme que ela o mate, já que o ameaçou publicamente de morte. Joana conversa com Asher e se lembra quando Fassur a sequestrou, colocou-a como prisioneira no porão de sua casa. Asher diz que sua vontade é matar Fassur, mas ele o entrega nas mãos de Deus. Fassur vai pra casa, adormece e tem um sonho erótico com Joana, e é flagrado por sua esposa Elga, ele disfarça que estava tendo uma revelação de Deus e começa a delirar. Dizendo que foi enfeitiçado por Joana, e que vai morrer. Elga fica apreensiva ao ver Fassur delirando, e vai chamar os sacerdotes da sinagoga. Os sacerdotes ao chegar no quarto de Fassur, o encontram tremendo e delirando. Os sumos sacerdotes dizem a Elga que Fassur foi enfeitiçado por Joana. Os sumos sacerdotes vão até a casa de Ravina acompanhados pelos guardas e dão voz de prisão a Joana. Joana tenta se defender das acusações de Fassur, mas é levada presa até o palácio. Joana é levada até a presença do rei Belsazar, que a julga e condena.